No sábado, uma outra ocorrência chegou à agressão de passageiros do Uber. Um músico e a mulher dele, que é jornalista, denunciaram que foram cercados, xingados e ele levou socos de taxistas. Foi quando pegavam um carro do transporte Uber, que não é regulamentado. O músico postou dois vídeos nas redes sociais. Ele mostra marcas no corpo e diz que foi agredido. Tá vendo essa cara vermelha aqui? Foi porrada que eu tomei de quatro taxistas porque eu pedi um Uber. Agora que tinha marchado uma hora da manhã. Se for chegar em casa bem, tem um taxista seguindo a gente. Marcel Teles e a mulher foram xingados após a chegada do carro do aplicativo Uber, mas não desistiram da corrida. Você é a favor? Eu sou a favor, velho. Ok, tô conversando com você não. Tô conversando com você não. Não, tá conversando comigo, velho. Tô conversando com você não. E você é a favor do transporte clandestino? Ok. Em casa, o músico postou no perfil do Instagram um pedido de desculpas encaminhado pelo administrador do aplicativo. Pouco depois, um taxista fez uma postagem agressiva em resposta. No texto, o homem critica o transporte que ele chama de clandestino e afirma que isso é só o começo. Olha, as autoridades estão sendo coniventes com essa violência. Não podem lavar as mãos e deixar as duas categorias botarem fogo na cidade. Tem que pôr limite nessa disputa. E não cabe aos taxistas agir por conta própria, não, pra coibir o serviço do Uber. Nunca fizeram isso contra perueiros. Isso é papel da polícia, da fiscalização de trânsito. Então é preciso que haja regulamentação ou proibição de vez do transporte por aplicativo e rapidamente. Mas a lei e a ordem tem que prevalecer.